Olha só, Neto, e também, né, ainda fazendo parte dessa... do Agosto Dourado, gente, nós vamos ver agora. Eu estive lá no Ginásio do Quinze acompanhando um evento que já é tradicional aqui no nosso município, Neto. É muito bom. É o Mamaço que reúne aí mamães e bebês pra uma tarde muito bacana, com interatividade, claro, sempre com muita informação. E claro que estivemos lá, né, com toda certeza, estou trazendo pra vocês, aliás, mamães de primeira viagem, né, Maria? Também, tinha de tudo lá, né? Tinha mamãe com os filhinhos menores, tinha os bebezinhos primeiros de primeira viagem, mas todas aí em prol do aleitamento materno. Vamos acompanhar, vai lá. Cerca de 250 mães e nutrizes participaram do Mamaço, o tradicional encontro de amamentação simultânea para incentivar o aleitamento materno, mostrando os benefícios potenciais da alimentação natural na vida do bebê, em alusão ao Agosto Dourado, que aconteceu no último dia, 3 de agosto, no ginásio municipal Valdemar Blatkauskas. O evento faz parte das comemorações dos 256 anos de Piracicaba, e integra a sétima semana municipal de aleitamento materno, promovida pela Secretaria de Saúde por meio do Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável e demais parceiros. No nosso aniversário, a gente tem também esse evento super importante, que é incentivar as mães que não deixem de alimentar, de amamentar seus filhos, né? Nós estamos com uma iniciativa muito importante relacionada a isso, inclusive o tema desse ano tem a ver com isso, né? É, trabalhe e amamente seu filho, né? Porque a gente sabe que às vezes algumas mães param de trabalhar para amamentar seus filhos, e às vezes, pela necessidade do trabalho, deixam de amamentar. O que a gente está, trouxemos aqui a Secretaria de Trabalho e Renda, é tentando trazer emprego para essas mães que estão desempregadas, e que elas tenham a certeza que essas empresas serão parceiras, no sentido de permitir que esta mãe possa continuar a amamentação dela, independente da questão do trabalho, e que ela, então, se sinta protegida de poder continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, amamentando seus filhos. Essa é a iniciativa mais importante, além da gente proporcionar essa estrutura para o evento, mas é o que a gente espera. Não deixe de alimentar os seus filhos e não deixe de trabalhar. Temos aqui os nossos hospitais, Unimed, Santa Casa, fornecedores, nós temos entidades aqui, até o INSS está aqui hoje, com a sua contribuição, e tantas outras estruturas, às vezes, filantrópicas de apoio, né? Rotary, Lions e tantas outras, buscando exatamente isso. Um objetivo comum, eu sempre digo isso, sou repetitivo em dizer que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa das entidades organizadas da sociedade, o poder público e todos juntos, num bem maior, que é resolver e incentivar o amamentamento materno. E aí 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 Esse mamaço, ele realmente coloca lá na comunidade o assunto que é o lugar que ele precisa ocupar, né? É lá na comunidade, é lá com as mães, com os bebês, com as famílias, com os papais, vovós, todo mundo, que a gente precisa falar de amamentação, que a gente precisa falar da importância que é o leite humano. Então, pra nós, é um momento muito especial dentro da semana de comemoração da amamentação, poder ter esse espaço de reunir mães, bebês, familiares, hoje temos muitas avós, enfim, e poder ter esse espaço e conversar sobre a importância do tema lá na prática, lá na ponta, lá onde a coisa acontece mesmo, né? Essa semana, ela é comemorada no mundo todo, então Piracicaba está na sétima semana municipal, então há sete anos a gente comemora a semana aqui no município. Pra esse ano, nós tivemos ontem um encontro científico lá com os parceiros Unimed e Piracicaba, hoje aqui todo mundo, todos os parceiros aqui do nosso mamaço, e ao longo do mês nós temos mais duas atividades nas comunidades, então fiquem atentas, depois a gente pode enviar pra vocês data, hora, tudo direitinho, qual é a comunidade, porque a ideia é que a gente possa alcançar aquelas pessoas que não puderam estar por aqui hoje, e trazer lá também esse assunto, entender delas, dessas pessoas que estão lá, quais são as dificuldades, o que é que a gente pode colaborar e favorecer pra que elas sigam amamentando, se assim elas escolherem. A gente está muito feliz com a ação de hoje, na verdade a gente tem o banco de leite há 17 anos, aqui em Piracicaba. A gente recebe doadoras e a gente auxilia na manutenção da amamentação, né? E quando os bebês estão mamando bem e o leite excede, então esse excedente é doado para o banco de leite. Lá é feita a pasteurização, que é uma forma de deixar o leite pronto pra outra criança receber, né? E aí, ele estando pronto, ele vai para os bebês da nossa UTI neonatal, que são os prematuros, na maioria das vezes, né? Esse evento, ele acontece há muito tempo, né? A Semana Mundial de Aleitamento Materno, mas aqui em Piracicaba é a nossa sétima edição. É a sétima edição da Semana Municipal do Aleitamento Materno. É um evento muito importante, porque a gente consegue reunir as mães do município, né? E todas juntas, elas amamentam em homenagem a essa semana, pra que a gente consiga mostrar o tamanho da importância do aleitamento materno, né? Ele, propriamente, a mãe amamentando ou a gente recebendo a doação e ofertando lá no hospital para os bebês. Meu nome é Idelize, sou beneficiária da Unimed. Estou aqui porque sou uma das participantes do programa Aconchego e hoje estou aqui com a minha filha, a Ana Liz. Eu tive ajuda pra conseguir a amamentação e a sua gratidão. A Unimed e as meninas do Aconchego. Muito obrigada. A Unimed Piracicaba apoiou o Mamaço com uma estrutura acolhedora para atender as mamães e seus bebês durante o encontro. A Unimed está participando mais um ano da Semana de Aleitamento Materno Mundial. A Prefeitura de Piracicaba coloca todo um contexto semanal de comemorações, de informações, de trazer um pouco à tona a temática do aleitamento. E esse ano vem muito em foco a mulher que trabalha e a dificuldade para fazer com que isso se torne uma rotina. Acabei de descobrir aqui pelo nosso colega pediatra responsável pelo município que em Piracicaba nós estamos pelo menos 15% abaixo da taxa de aleitamento materno quando comparado ao restante do país. E isso nós já sabemos claramente que só o aleitamento materno por si ele diminui em 15% a mortalidade infantil. Então assim, a Unimed Piracicaba entende toda a necessidade de se colocar enquanto sociedade e se coloca à disposição para fazer com que o conhecimento seja difundido, com que profissionais participem de todas as fases do aleitamento materno e que isso seja difundido para a população de uma forma geral. E que o último passo e com a maior dificuldade de todas é criar ambientes que sejam confortáveis, que sejam tranquilos e que dê a liberdade para a mulher trabalhar e amamentar. Isso é um projeto próximo da Unimed Piracicaba de tentar fazer com que isso se torne uma realidade. Acho que é uma das primeiras parcerias privadas dentro do município e que traz um pouquinho à tona a urgência das mudanças e que seja pelo menos o carro-chefe para elas começarem a acontecer. Então, hoje estamos extremamente felizes porque tinha um público grande em que nós pudemos falar um pouquinho a respeito da amamentação. E nós agradecemos demais a sua presença aqui hoje. Obrigado, Maria. Obrigado por tudo aí. Hoje a gente dando continuidade às atividades da Semana Mundial do Aleitamento. Então, hoje com uma maço aqui no ginásio, onde a gente abre para a população. Nós já tivemos um evento voltado para os profissionais de saúde, com aprimoramento, com capacitação técnica. E hoje um evento onde a gente recebe a população, as mães, as gestantes para falar sobre a importância do aleitamento, para falar sobre o tema desse ano que é voltado para a amamentação com o vínculo do retorno ao trabalho. Então, essa é uma tarde de atividades prazerosas, de momento de descontração e também de informação. Parabéns! Parabéns à Prefeitura, aos parceiros, apoiadores. No caso da Unimed, Pirescaba, apoiando diretamente esse mamaço. Olha que tanta gente, quanta criança. Coisa linda, né, gente? Que coisa maravilhosa. Parabéns! 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 Parabéns!